Fala galera, beleza? Aqui em Vulpis, aqui pra mais um vídeo, mais uma gameplay aqui E hoje nós vamos jogar o Mini Basquetebol É um jogo muito interessante aqui, eu vou jogar pela primeira vez Então a gente vai ver no que vai dar Vamos ao sorteio aqui do nosso primeiro aniversário Vamos ver aqui quem vai ser, quem vai ser O nome dele é Sebastian Eu não sei se ele é uma pessoa aí aleatória Ou se é só um personagem fake aí, que faz parecer que é realmente uma pessoa que tá por aí Mas não importa, né? A gente, tá aí o nosso time Aí o time do Sebastian Tá defendendo aí o México, parece E parece que a gente tá numa quadra ao ar livre, né? Não sei se é uma escola, eu não sei exatamente Tá aí o nosso timinho O nosso timinho do nosso adversário Gente, dá um like aí no vídeo Pra dar sorte pra gente Ativa o sininho e se inscreve no canal, hein? Ih, tá rolando Nosso adversário já saiu com a bola, já saiu na frente Ai meu Deus, nossa, quase Beleza, eu consegui pegar a bola aqui, eu tomei o perdidão Mas vamos tocando, vamos tocando pra ver o que eu vou conseguir Será que eu consigo fazer mais de 3 pontos? Ai, não, não consegui, eu errei Eu errei, mas a bola tá comigo ainda Ai, não tô conseguindo, gente Ah, bola fora Tudo bem A gente vai aprendendo aqui Ai meu Deus, deixa eu ver se eu consigo pegar a bola desse boneco aqui Não, não Ai meu Deus, quadrão, de novo Ai, gente Beleza, a bola tá com a gente de novo Vamos lá, vamos lá Ai meu Deus, jogar de longe assim não dá certo Pelo jeito, nem de perto eu tô conseguindo, né gente Mas vamos lá A bola tá com a gente de novo Não consegui pegar, não consegui pegar Tá difícil pra pegar a bola, gente Ai, se fica apertando pra defender e ele pega a bola, ele joga ela lá longe e aí não vai acertar, né Mas tudo bem Vamos continuar na luta aqui Os bonequinhos, caramba, o Sebastian tá indo bem Ai, caramba, já fez mais de 2 pontos em cima da gente, hein Mas o jogo não acabou ainda Vamos tocando O caminho tá mais ou menos livre aqui Vamos tocando Deixa eu ver se eu consigo fazer mais de 3 pontos Tá difícil Eu acho que aquela barrinha que aparece embaixo É o nível ali Tem pressão nenhuma ou a gente derrubou o bonequinho lá na frente Ainda bem que não foi falta, né Mas vamos lá Acabou o primeiro tempo 2x0 ali pro Sebastian Vamos ver se no segundo tempo a gente consegue reverter essa situação, hein, gente Então vamos A bola tá com nós aqui Vamos seguindo em frente Vamos tocando Não tô conseguindo Ai, meu Deus do céu Vamos pinga, pinga Errei de novo, gente Não é possível Ah, não, não é possível Agora vai Tem que ir, gente Eu achei que eu tinha feito cesta Mas eu não consegui Tudo bem, tudo bem Paciência Vamos lá A bola tá com eles de novo Opa Eu consegui Consegui roubar a bola deles Eu não tô conseguindo fazer cesta Ai, gente, o tempo tá acabando Opa, peguei a bola de novo Vamos, 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 vamos Agora vai Agora eu vou conseguir Na trave Vamos 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 um pouquinho mais pra trás aqui A bola tá com a gente ainda A gente tá pegando todos os rebotes Agora sim Fizemos uma cesta Uhul Vamos ver no replay Olha só que linda Beleza, gente Olha, como a gente fez fora da área A gente já tá com três pontos Já tamo na frente do adversário Mas não pode vacilar Ai Não pode vacilar porque o tempo tá acabando E se o tempo acaba E eles fazem mais uma cesta Já era Então a gente tem que No mínimo Manter do jeito que tá Mas vamos tentar fazer mais uma E Ah, agora eu peguei a manha Tô pegando a manha Já que cesta da hora Beleza Vamos continuando aqui então Agora Me dá essa bola Ah, peguei Consegui pegar E Acabou o tempo Beleza A gente conseguiu ganhar a primeira partida aí De 6x2 É, foi bom Foi meio difícil Foi meio suado Mas a gente já conseguiu Vencer a primeira partida Vamos ver aí o placar Como vai ficar 6x2 Ganhamos um dinheirinho Ganhamos uma moedinha Ganhamos umas Como é que é o nome disso aqui? Umas coroinhas roxinhas Um envelopinho 3xp É isso Ganhamos algumas coisinhas Gente Vamos bem aí no No primeiro joguinho Vamos ver o que vai aparecer agora Liga Brás Ficou em 58º Você permanecerá A gente não conseguiu ler Mas ok A gente Tá longe ainda, né? Mas foi a primeira vez Que a gente tá jogando Né, pessoal? Então com a prática A gente vai melhorando Cada vez mais E vai Tentar ganhar uma posição melhor aqui Nossa, subiu de nível Ainda conseguimos subir de nível Pessoal Ganhamos algumas joias 5 joinhas azuis Formação Deve ser formação De campo, né? E um pacote básico E algumas moedinhas E ainda um jogador raro Nossa, gente Ganhou bastante coisa Tua primeira, hein, gente? Poxa, legal, gente Olha, então se vocês gostaram Desse joguinho aqui E querem ver mais Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou postar mais joguinhos Esportes aqui Vou continuar com o joguinho De basquete E... E é isso, né? Vamos ver se a gente consegue Avançar nas ligas Aqui em VULPS Aqui no YouTube Segue nós E um abraço a todos Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau